Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e fantasia chamado O Conto dos Contos. Alerto de spoilers a seguir. No início do filme vemos o reino de Longtreece, onde as pessoas estão praticando algumas atividades divertidas. O rei sorri ao ver as apresentações, mas a rainha parece um pouco fora do sério. Uma das performances termina com um bobo da corte derramando um balde de água sobre uma mulher grávida, mas a rainha não se sente bem e sai da sala imediatamente. Ela tem lágrimas nos olhos e enquanto sai de lá, o rei a segue. Em seguida, a rainha chega ao seu quarto e começa a quebrar objetos para descontar a sua raiva. O rei finalmente chega até ela e ela começa a chorar enquanto ele a abraça. À noite, um necromante chega à corte do rei e lhes oferece uma forma de conceberem uma criança. Ele explica que engravidar a rainha vai custar uma vida e é assim que o mundo funciona. Uma vida por outra. A rainha está feliz em ouvir esta solução porque está pronta para dar a sua vida para engravidar. O necromante sugere que se a rainha comer o coração de um dragão marinho cozido por uma virgem, ela receberá uma criança instantaneamente. O rei concorda com isso e vai para o mar, usando uma armadura que o torna capaz de respirar embaixo d'água. O rei vai até o fundo do mar e vê a criatura dormindo. Ele se aproxima silenciosa e lentamente da besta e o ataca com a sua lança, mas a criatura acorda e ataca de volta. O rei tenta se levantar, mas ele não consegue ver nada por causa do sangue misturado na água. Ele finalmente vê a criatura quando balança sua cauda antes que ela caia morta no chão. Os homens do rei cortam o peito do dragão e tiram seu coração. Eles o levam de volta ao rei, mas ele não parece estar nada bem. Quando ele olha para o coração da criatura, ele ri em triunfo, mas morre ali mesmo. Quando os homens voltam ao reino, a rainha chega lá e imediatamente vai pegar o coração da criatura, sem se importar muito com o seu marido, que morreu em busca do seu filho. Como o necromante lhes disse, uma virgem deve cozinhar o coração do dragão, e vemos que ele ainda bate após ter sido separado do corpo da criatura. Quando a menina coloca o coração na água fervente, ela se sente mal, seu estômago começa a doer e ela se agarra à barriga com dores. O coração é finalmente cozido e servido para a rainha. Ela está tão determinada a carregar uma criança que devora o coração com vontade, enquanto suas mãos e seu rosto ficam cobertos de sangue. No dia seguinte, a rainha e a garota virgem que cozinhou o coração do dragão dão à luz, e a rainha tem o prazer de finalmente abraçar uma criança que é dela. Em seguida, o rei de High Hills e o rei de Strongcliff vêm assistir ao funeral do rei de Trellis. 16 anos depois, vemos o filho da rainha chamado Elias brincando com ela no jardim, enquanto ela se esforça para acompanhá-lo. Elias se aproxima de Jonas, o filho da virgem, que se parece exatamente com ele, e eles entram no labirinto para se esconder da rainha. A rainha não consegue encontrá-los e volta para o castelo, de onde vê Elias montando a cavalo com Jonas. A rainha envia seus cavaleiros para trazer o menino de volta e os meninos se escondem. Eles são capazes de respirar debaixo d'água, de modo que facilmente escapam dos cavaleiros. A rainha então chama a mãe de Jonas e avisa que ela e seu filho serão banidos do reino se o seu filho voltar a ver Elias. Elias entra enquanto a mãe de Jonas sai com lágrimas nos olhos. Então ele pergunta à sua mãe por que ela insiste tanto em separá-lo de Jonas. A rainha, entretanto, o lembra que ele está falando com a sua mãe e sua rainha, por isso lhe deve respeito. Ela continua avisando que se ele voltar a ver Jonas, ele vai se arrepender. Em seguida, somos levados a Strongcliff, onde o rei acorda depois de uma noite de bebida e prazer. Ele tropeça na janela enquanto ouve a voz melódica de uma mulher. Então ele vê uma mulher na cidade, mas ela se esconde quando ele se dirige a ela. O rei está determinado a chamar a atenção da mulher, então ele lhe envia um colar sem saber que a mulher é uma idosa. Dora fica se achando com o colar enquanto olha pra ele ao lado da sua irmã, Ima. Naquela noite, a sua irmã mais velha se prepara pra dormir enquanto o rei bate a porta delas. Antes de abrirem a porta, o rei expressa seu desejo por Dora enquanto confessa que se apaixonou por ela depois de ouvi-la cantar. Ima está prestes a confessar a verdade e é aí que Dora a detém. Dora então promete ao rei que se entregará a ele se ele voltar pra ela dentro de uma semana. O rei está confuso, mas ele concorda, pois está cheio de desejo. Na cena seguinte, a princesa toca uma canção que compôs para o seu pai no palácio do rei de High Hills. O rei, entretanto, continua se distraindo com uma pulga que continua a aparecer, apesar dele já tê-la levado para longe. A princesa, chamada Violet, nota a distração do seu pai, mas continua a cantar. Depois que seu canto termina, o rei vai imediatamente para o seu quarto e cuida da pulga. Com o passar dos dias, o rei começa a passar muito tempo com a pulga. Ele parece mais concentrado na pequena criatura do que em seu reino. Enquanto isso, o tutor de Violet lê um romance que ela acha muito interessante. Violet expressa ao seu pai que ela quer se casar, mas ele lhe diz que ainda não é a hora e a princesa fica desanimada. Depois que Violet termina o jantar, o rei leva os seus restos para a pulga, que agora já cresceu muito. A criatura desfruta da refeição enquanto o rei olha para ela de forma agradável. Ele toma conta dela como se ela fosse sua própria filha. Enquanto isso, no reino de Longtrellis, a rainha e o príncipe se divertem com o urso fazendo um ato de circo. A rainha parece feliz ao ver o seu filho se divertir. À noite, a rainha se prepara para um evento e diz a Elias que vai precisar da sua ajuda. Quando Elias ajuda sua mãe a colocar seus brincos, a rainha sente o cheiro dele e fica um pouco cética. Quando Elias sai da sala, ele se mostra ser Jonas e vai ver o verdadeiro Elias. O verdadeiro Elias fica emocionado ao dizer que ambos podem fingir ser reis quando Elias ascender ao trono do seu pai. Mal sabem eles que a rainha está besbilhotando e ouvindo toda a conversa. Quando ela já ouviu o suficiente, ela abre a porta e os meninos trocam de roupa rapidamente. A rainha entra na sala e lembra a Elias o que ela sacrificou para tê-lo. Mas Elias não parece muito comovido por isso, enquanto ela continua dizendo que ninguém vai amá-lo tanto quanto ela. Quando a rainha sai, Elias e Jonas compartilham um olhar confuso antes de Jonas ir para casa. No caminho para casa, no entanto, ele é emboscado pela rainha enquanto ela tenta caçá-lo com um atiçador de fogo. Jonas, no entanto, consegue escapar. No dia seguinte, a rainha e Elias posam para um quadro, quando Elias acaba se distraindo ao ver Jonas. Elias acaba seguindo Jonas e lhe pergunta por que ele está partindo. Jonas não responde exatamente a pergunta e prossegue mergulhando uma faca em uma raiz de árvore, dizendo a Elias que enquanto a raiz jogar água limpa, ele estará vivo e bem. Alguns dias depois, as crianças brincam com patos na árvore de onde a água brota. Elias vai lá para verificar se a água está clara e fica aliviado ao ver que sim. De volta a Strongcliff, as irmãs se esforçam muito para fazerem seus dedos parecerem jovens. Dora cobre seus dedos com ervas, mas eles ainda parecem com os de uma pessoa idosa. Por outro lado, Ima ficou com os dedos na boca por muitos dias e como resultado eles estão parecendo muito jovens. Hoje já passou uma semana e é o dia da visita do rei. Quando o rei chega lá, Dora mostra o dedo de Ima em vez do seu. Agora o rei não consegue segurar suas emoções e acredita ter encontrado o amor da sua vida. Entretanto, as irmãs ficam mais preocupadas porque se o rei descobrir a verdade, muito provavelmente as matará. Depois de pensar muito, Dora propõe uma condição que ela só dormirá com o rei se houver escuridão total e ele concordar. Na próxima cena, Ima começa a apertar o corpo de Dora com cola para que ela possa se sentir no corpo de uma jovem garota. À meia-noite, um dos guardas do templo vem buscar Dora, enquanto há escuridão no palácio e o rei dorme com ela. Mas pela manhã ele percebe que passou a noite com uma senhora velha e feia. Enraivecido, ele ordena aos seus guardas que atirem Dora pela janela. Mas felizmente ela sobrevive à queda. Na selva, Dora testemunha a magia de uma bruxa que está em seu caminho. Com seus poderes, a bruxa transforma Dora em uma bela jovem de cabelos compridos. No dia seguinte, o rei visita a selva para caçar e se apaixona pela jovem Dora à primeira vista. Ele a leva para o seu castelo e decide fazer dela a sua rainha. De volta ao reino de High Hills, o rei chama o médico para curar a sua amada pulga, que agora está gigantesca. O médico se surpreende ao vê-la, pois nunca viu uma criatura como aquela. No entanto, é tarde demais, pois a criatura já está morta. O rei pede ao médico que mantenha sua existência em segredo. Mais tarde, o rei presenteia Violet com um vestido, pois agora ele concordou em casá-la. Mas ele diz que o seu marido será escolhido em um jogo. O rei está com a pele da grande pulga e usa sua pele para o jogo. Ele diz que vai organizar uma competição e que aquele que ganhar vai se casar com ela. Ao ouvir isto, Violet fica super feliz, mas também um pouco chateada, já que queria encontrar um marido por conta própria. Apesar disso, ela concorda com a decisão do rei. Em breve, serão feitos anúncios sobre a competição em todo o reino. O rei exibe a pele do parasita em seu palácio e anuncia que quem adivinhar o nome daquele inseto vencerá. Muitas pessoas tentam, mas ninguém responde corretamente, porque aquele inseto nunca havia crescido tanto assim. Entretanto, um ogro aparece e identifica corretamente a sua pele pelo cheiro. Ao ouvir isto, Violet fica horrorizada e sobe as escadas do castelo, ameaçando tirar a sua própria vida. Mas o rei suplica e ela acaba se casando com o ogro. O ogro a leva para as montanhas, em uma caverna onde ele vive. Violet tem medo de ver todos aqueles ossos ali dentro. Então, ela se senta num canto e chora por muitos dias. De volta ao reino de Longtrellis, a água da árvore está turva de sangue. Elias vê isso e descobre que Jonas está em apuros. Então, ele continua cavalgando sozinho no bosque para procurar o seu amigo. Depois de uma longa busca, Elias finalmente alcança a casa de Jonas e descobre que ele se casou com uma jovem mulher. O povo de lá identifica Elias como Jonas, já que eles compartilham as mesmas características faciais. Então, ele descobre que Jonas foi para a floresta há cinco dias e não voltou desde então. Elias sai em busca de Jonas, enquanto a rainha fica mais preocupada com ele. Sem opções, ela se aproxima novamente do necromante. Mas ele pede a mesma coisa. Se ela quiser que o seu filho volte, ela deve fazer um sacrifício de vida. O que a rainha aceita imediatamente. Enquanto isso, Jonas é visto ferido dentro de uma caverna. Uma criatura voadora está lhe atacando e tenta matá-lo. Depois de ouvi-lo gritar, Elias localiza Jonas e mata a criatura com a sua espada. Entretanto, Elias não sabe que a criatura não é ninguém mais do que a sua própria mãe. Mas tudo isso foi acordado com o necromante. No reino de Cliff, uma criada entrega um vestido a Emma. Ele dá um convite da rainha para assistir ao casamento no Palácio Real. Emma vai ao casamento e vê que a rainha é uma bela jovem mulher e não tem nada a ver com a sua irmã. Ela está confusa quando Dora vem até ela e lhe conta o seu segredo. Dora lhe promete que vai tomar conta dela. Mas Emma, entretanto, fica bêbada durante a festa e fica fascinada pela realeza. Então ela se recusa a sair do castelo. Dora diz que ela não pode ficar, mas Emma é persistente. Então ela entra sorrateiramente no quarto de Dora e implora que ela a deixe ficar. Dora então se irrita dizendo que ninguém vai acreditar que Emma é sua irmã. Emma agora também quer ser jovem. Então ela lhe pede para contar como fez aquilo e a sua irmã lhe diz que foi esfolada. O rei se aproxima e Dora vai para a cama com ele enquanto Emma se esconde atrás de uma cortina. O rei a vê e manda seus guardas a expulsarem. Irritada, Emma oferece a um homem todas as joias que Dora lhe deu para o casamento e pede a ele que a esfolhe. O homem concorda e faz tudo o que ela pediu. Emma passa pela dor pensando que ela será jovem novamente. Mas ela retorna à cidade ensanguentada e desfigurada e então acaba morrendo. De volta à caverna do Ogro, Violet ouve alguém lá fora e vai descobrir que é uma mulher. Ela implora a mulher para ajudá-la a sair dali. E a mulher concorda em trazer a sua família para fazer isto. Uma família inteira de acrobatas a ajuda a escapar. Mas algum tempo depois, o Ogro encontra a família e os elimina um por um. Ele então persegue Violet para dentro de uma caverna e começa a abraçá-la. Violet está com medo, mas no momento em que ele está distraído, ela acaba com ele com uma faca. Violet volta ao castelo onde o rei está doente e revela que ela tem a cabeça do Ogro, o marido que ele escolheu para ela. O rei cai aos seus joelhos chorando arrependido. Na cena final, Violet se torna a nova rainha do reino. Elias, Dora e o rei de Strongcliff estão entre os convidados para a coroação de Violet como rainha. Ali, Elias acena positivamente para ela e para o rei. Enquanto o pai de Violet a acompanha até o trono, a multidão olha para o céu, onde um animador está caminhando em cima de uma corda de fogo. Então vemos que a magia que transformou Dora em uma jovem garota não durou muito. Ela começa a envelhecer à medida que sua pele começa a dobrar e quando ela percebe que está envelhecendo de novo, ela foge do castelo. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.